Mãe, ei! Mãe, ei! Mãe, ei! Cadê meu leitinho? Acabou? Você acha bonito o homem desse? Não vai ficar pedindo leitinho a mamãe? Foi pedindo leitinho a minha mãe! Nossa, depois dessa aqui, ó... Fábio Júnior, volta aqui! Ela é a rainha da transformação. Tchau, tchau, tchau! Neide, tu te superas aquela transformação, mulher. Eu achei ruim. Tô brincando, Neide. Não desce a trena que Neide não queda, Neide! E sonhava com a sua liberdade. Eu agora presto a completar 45 anos no segundo tempo, tenho lá Fábio Júnior debaixo da minha saia. Por que tu não pega uma mulher e transforma ela no tipo da do teu filho? Eu que sou nova recepcionista. Agora só falta Nora Ideal. Eu olho pra ela e vejo aquele bichinho de goiaba. Eu vou te transformar na Nora Perra. Que? Ela é festão no jogo. É por isso que ele ganha dinheiro. Não quero mais chinelo de dedo. Cantor preferido. Fábio Júnior. Tá anotando, Cileia? Hoje eu sei que você gosta... É pra você caminhar com uma mulher. Beyoncé. De quem é o mundo, Cileia? Das garotas! Eu quero ouvir Cileia de Deus! Das garotas! Nunca será! Nossa, meu filho! Tô bonito, mãe? Tá lindo. Velhor 15 anos batizada. De nada, mãe. Eu vou sair com a Leia. Eu tô livre! Eu tô livre! Eu quero que você transforme esse quarto num closet. Mas essa missão não será tão fácil. Eu queria que você fosse minha cúmplice. A gente vai enganar ela direitinho. Ela e Jair, se elas estão armando pra mim. Eu vou lá pegar elas. Para! Para! Cara, não vai colocar os pés pelas mãos que tu não está com alongamento. Bom dia! Tira o casaco e me segue. A Sogra Perfeita. Com Cacau Protássio. Não, Fabio, se eu fosse você, meu filho, eu não beijava não. Rodrigo Santana. Qual que é o nome daquela trança que você faz? É rabo, tá? Eu vou tomar conta do teu, que o meu tá ocupado. Evelyn Castro. Não vai ter assovinho pra mim, não? Manuca. Não vai ter, não. E André Matos. Isso aqui, ó. Partela que eu gosto. Participação especial, Fábio Júnior. Sacanagem sua, né, Fábio? Não chega só na hora do refrão. Não adianta. Vou dar a mensagem do cachê. Não. Breve nos cinemas. Batata frita, bacon e cheddar. Não é cheddar, amor. Ched é o nome do ator. Ched, suede. É cheddar. Desculpa se eu sou curta. É, é muito curta. A única palavra em inglês que você sabe é outlet. Para!